Muito bem, nós estamos aqui em Santa Rita do Araguaia, nesse momento nós vamos conversar com o Kleber Ferreira. O Kleber tem uma história para contar para a gente aqui de um desaparecimento, né? O seu irmão que está desaparecido, como é que é essa história, Kleber? Ele está desaparecido desde a terça-feira, aí desapareceu lá na Fazenda Cachoeira. Como foi a situação? Ele chegou lá em casa à tarde, era uma base, umas 6 horas da tarde, perguntou para mim onde que ficava a cachoeira. Aí eu mostrei para ele, assim, você pega aquela estradinha e vai. Aí logo tinha um matinho, ele abandonou o carro e foi lá na cachoeira, eu vi o rastro dele de a pé que foi para a cachoeira. E aí a gente já caçou no rio, caçamos no mato e não acha ele. Tem muitos dias, desde a terça-feira. E o carro continua no local? O carro continua no mesmo local, lá no mesmo lugar, no mato lá, o carro continua no mesmo lugar. E qual que é a maior preocupação da sua família, Kleber? A maior preocupação é de ter acontecido alguma coisa, né? Ele estava meio alcoolizado, ele tem problema de cabeça. E a gente tem medo dele ter caído no rio, né? E sei lá, a gente só pensa o pior, né? E pedir ajuda aí dos fazendeiros da beira do rio e alguém que estiver vendo e ajudar a gente aí. Porque já não aguenta mais caçar ele, né? A gente vai dormir às 2, 3 horas da manhã caçando ele. Já andei na beira do Araguaia tudinho, do cachoeira lá, das fazendas tudo. E nem notícia, nem nada. A gente já foi nos amigos dele, nada. Nada, não acho, de jeito nenhum. Minha mãe está desesperada, meu pai. Não tem nenhuma possibilidade de ele ter voltado aqui para a cidade? Não, para a cidade não tem, não. Porque a gente já caçou aqui na cidade, né? Foi nos amigos dele, nada. E o carro está no mesmo lugar lá. E era para ter voltado para a minha casa, né? Porque eu moro na fazenda, né? O carro lá da minha casa não está a mil metros, né? Ele tinha voltado para a minha casa, a gente não tem recha nem nada. Ele ia me procurar, o meu irmão, que eles conversam muito pelo WhatsApp, sempre está ligando. E até hoje, né? Ele é morador da região da Agrovila? Isso, ele é morador da Agrovila, isso. De repente ele chegou lá em casa do nada, né? Interessante falar que o óbito que aconteceu na Agrovila, nessa semana, a pessoa que veio a óbito, estava no local, para matar exatamente o seu irmão. Isso. Ele foi lá para matar o meu irmão, né? Só que é tipo assim, e antes dele chegar lá, um ex-patrão dele chegou lá e falou assim, Fábio, você vaza porque o cara está te caçando para te matar. E aí ele pegou o carro e vazou lá para casa, né? Pegou o carro e foi lá para casa. E aí a polícia chegou lá e aconteceu, né? Dentro da casa. E aí nem notícia mais, quando meu pai chegou lá, assim, o pessoal estava pegando o corpo lá, achou que podia ser o Fábio, mas só que não era, né? Ele não tem nada a ver com isso, né? O cara apenas estava só, estava assim, ameaçando muitas pessoas, né? E ele, que eles eram amigos de pinga, né? De farra, né? Então, aí aconteceu isso aí. Então não tem a possibilidade deles terem se encontrado antes do fato, né? Não, não, não se encontrou, não. Não se encontrou porque quando aconteceu o fato lá, eu fiquei sabendo, né? E ele estava dentro do curral junto comigo lá, né? E as polícias já tinham feito o que fez lá na Grovila, né? Então não tem, não. E para fazer, eles tinham que passar na porta da minha casa lá na fazenda, né? Então não tem como. Não tem nem lógica. Caso alguém tenha alguma informação, quem deve procurar? Tem que procurar o pessoal da Patrulha Rural, né? E ligar no número da fazenda, né? Que a gente vai estar passando. Nós vamos tirar foto do carro, né? Vamos mandar também a foto dele, né? E estar procurando a Patrulha Rural. E a gente vai comunicar ao Corpo Bombeiro, né? Para ajudar a gente no Rio, né? E se tiver alguém também para ajudar a gente também, né? Ajudar a gente, porque nós são poucas pessoas, né? Ajudar a gente lá no mato, lá, caçar na beira do rio. Alguém tiver barcos, esquiques, que puder ir lá ajudar a gente, né? Tem um apoio das pessoas, né? Que é difícil.